Essa unificação de cultura dentro do território nacional exige muito trabalho. É muito importante para isso que vários governos, sobretudo talvez o governo Vargas, teve quase uma missão de produzir uma cultura brasileira no lugar de uma federação de culturas regionais. E falar dessa cultura comum, claro, não está excluindo culturas regionais particulares. É como no caso de identidade. É possível se identificar como brasileiro, como gaúcho, etc. Eu me identifico como cidadão do mundo, europeu, inglês, cidadão de Cambridge, e acho que não tem conflito entre essas identidades. E com toda a identidade vai um pedaço de cultura. Podemos quase traduzir identidades múltiplas e culturas múltiplas.